Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para ensinar uma receitinha que o povo gosta muito, mas que a maioria das pessoas não consegue fazer. É algo tão simples, simples, goxinha, não é muito gostosa? Pela verdade, olha que douradinha, bem feitinha e nós acabamos de fazer, está quentinha, olha que saindo até fumaça. E olha que macia, bem recheada, não é coxinha dura não, vou até dar uma mordidinha para vocês ficarem com vontade. Hummm, que deliciosa! Nós vamos então, já começar, não vamos perder tempo, já vamos à nossa receitinha. Então, o que nós fizemos? Nós temos aqui um caldo que já foi feito, que eu vou explicar certinho como fazer. Vocês colocam em uma panela grande, que caiba, lógico, 3 xícaras e meia de água. Eu usei esse copinho aqui, ó. Você pode usar qualquer copo. O importante são as medidas. Eu vou dar a dica, o segredinho, para dar essa coxinha deliciosa e facinha. Então, são 3 copos e meia de água, um peito pequeno de frango, você pode cortar ou pode pôr ele inteiro mesmo. Duas colheres de molho de tomate, esse molho pronto de caixinha, de sachezinho, não tem problema. E uma colher de sopa cheia de margarina. Leva para ferver. Não precisa cozinhar muito. Cozinhou o peito, pode desligar. Certo? É dessa forma que nós vamos fazer. Então, vai sobrar esse caldo aqui. Esse é o caldo que ficou, disso que eu falei. Tirou o frango daqui, desfia ou bate nesses triturador. Se você não tiver, não tem problema, desfia com a mão, reserva o frango. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o caldo e nós vamos medir. E aqui, aqui está o segredo. Nós vamos colocar o que deu do caldo. Uma, duas, certo? Nós vamos pegar um copinho limpo, com a mesma medida, tem que ser a mesma medida da água. E nós vamos colocar o trigo. A receitinha vai estar embaixo aí do vídeo. Vocês vão ver ali embaixo do vídeo vai estar a receita. Não se preocupe, não. Vocês vão aprender a fazer certinho. Então, para cada dois copos do caldo que nós fizemos, um copo de trigo. Se você quiser fazer cinco copos ou cinco xícaras de água do caldo, quatro copos ou xícara de trigo. Então, é sempre um copo a menos que você vai colocar de trigo. Você junta, nós vamos mexer e vamos levar ao fogo. Então, gente, nós já trouxemos ao fogo. No começo, nós vamos mexendo, sem parar. Por quê? Para não grudar. Para não queimar a parte de baixo. Eu pus um pouco no fogo alto, certo? E agora eu pus no fogo baixo e vamos mexendo até ele virar uma massinha. A massinha da coxinha. Qual o segredo que tem? Você experimenta, vê se está bom de sal. Isso não pode esquecer. O sal é opcional. Você que sabe o gosto, o sabor que você gosta. Você pode comer muito sal, você não pode. Faz do jeito que você acha. E o segredo é cozinhar bem. Até ele não ter mais o gosto amargo do trigo. Nós vamos mostrar mais para frente como que a massa vai ficar. Então, gente, nós voltamos aqui com a nossa massinha. Depois de 20 minutos. Fazem 20 minutos que ela está aqui no fogo. E eu esqueci de falar para vocês. Na água, nessa água que nós fizemos aquele caldo para colocar aqui com o trigo para cozinhar. O que acontece? Eu coloquei também meio tabletinho de caldo de galinha. Se você fizer bastante, coloca o tablet inteiro. Mas, se você fizer pouquinho, eu pus meio caldo. É conforme o gosto. É conforme a vontade. A gente coloca o tempero que quiser. Pode colocar também aquele outro de pozinho. Eu coloquei o tablet. Então, agora, olha como ele fica macio. Esse aqui é o ponto. São 20 minutos. Eu alternei. Aumentei um pouquinho o fogo. Mas, não deixa sozinho. Tem que estar mexendo. Para que não queime. Então, deixei 20 minutos. Agora, nós vamos colocar em uma forma para esfriar. E ele vai endurecer. Ele vai ficar no ponto certinho. Tá bom? Então, gente. Nós vamos continuar aqui com a nossa coxinha. A massa eu já levei para esfriar. Coloquei em uma forma e coloquei na geladeira. Se quiser deixar esfriar para lá de fora, pode. Não tem problema nenhum. Então, nós estamos aqui com o temperinho pronto. Eu coloquei tempero pronto. Pode colocar alho picadinho. Cebola picadinha. Eu optei por tempero pronto que eu faço em casa. Nós temos aqui a salsinha. Aqui nós temos 3 colheres de molho de tomate. E o nosso franguinho que eu falei. Que nós cozinhamos e desfiamos. Tá bem? Esse já tem sal. E aqui nós temos um salzinho rosa para a gente colocar. Então, nós estamos aqui com a nossa frigideira. Com duas colheres de azeite. Eu optei por usar azeite. Agora eu vou colocar aqui o temperinho. Deixar fritar um pouquinho. E já coloco o meu frango. É rápido. Esse tempero é bem rápido. O que nós vamos fazer? Colocar a salsinha. Certo? E vamos colocar o molho. Tá pronto o nosso tempero, certo? Damos uma boa mexida. Para incorporar o molho. Já vou desligar o fogo. Desliguei o fogo. Já dou uma boa mexida. Já dou uma boa mexida. Tá vendo? Tem que mexer bem. Para que o molho ele incorpore bem no frango. Para não ficar aquele recheio seco. Eu já comprei coxinha fora. E é aquele recheio seco. É ruim de comer. Agora o que nós vamos fazer? Experimentar se está bom de sal. Eu vou pôr mais um pouquinho que eu sei que está faltando. Eu deixei bem pouquinho sal. Então, pôr mais um pouquinho. Você experimenta. E agora nós vamos pegar a nossa massa de coxinha. Que já deve estar fria. E vamos fazer o resto da coxinha. Então, gente. Nós já voltamos aqui. Aqui a massa já está fria. Então, o que eu fiz com essa massa? Para ela não... Se ela não estiver muito homogênea. Caso ela não estiver homogênea. O que nós vamos fazer? Dar uma amassadinha nela. Ó. Facinho. Amassadinha. Grudou na mão. O que você vai fazer? Pega um pouquinho de margarina. Passa na mão. Certo? Aí. Aí você vai usar uma colher. Para ficar sempre do mesmo tamanho a coxinha. Isso é um segredinho aí, ó. Você já passou a margarina na mão. Para quê? Para não grudar. Porque a massa é macia. Nós não estamos lidando com uma massa dura. Uma massa difícil de comer. Ruim. Ninguém vai querer comer, não. Aqui nós já temos o nosso recheinho. Que já está frio. Recheamos. Abrimos ela. Recheamos. E vamos fechar. Ó. Com amor. Com carinho. Porque a cozinha, ela exige você ter amor. Você ter carinho. Você ter jeitinho. Não pode ser nada brutalhado. Não tem que fazer urgente. Não é assim. A cozinha, ela é com carinho mesmo. Com amor você faz. E as coisas dão tudo certo. Está vendo? Vai moldando bonitinha. É que nós temos uma coxinha. Se quiser pode pôr ela em pé. Para ela já ir se ajeitando. Agora nós vamos fazer mais uma. Vai sempre a mesma quantia. Está vendo? Com a mesma colher. Abrimos. Na mão. Se vê que a mão está grudando. Coloca um pouquinho de margarina. Pegamos o recheio. Vamos pôr uma quantiazinha boa. Para não ficar aquela coxinha sem recheio. Que é ruim de comer. Ajeitamos. Fechamos a partinha de baixo. Está vendo? Olha. Eu vou dando o jeitinho nela. E já vou fazendo aqui o biquinho dela. Está vendo? É uma massa boa. É uma massa fácil de fazer. Ela não é uma massa que dificulta. E não fica ruim. Porque ela é macia. Ela é fácil de fazer. Mas ela fica macia. Fica saborosa. A que nós temos aí. Mais uma coxinhazinha pronta. Agora o que nós vamos fazer. Aqui eu tenho o ovo. O ovo. A clara e a gema. Bati bem com o garfo. Só isso. E aqui nós temos a farinha de rosca. Eu gosto de ralar o pão duro. Por quê? O pão duro. Quando você rala ele. Tira as casquinhas direitinho. Rala ele. Ele fica. A coxinha fica crocante. É um segredinho que nós temos também. Está vendo? A coxinha. Colocamos. Pega-se um garfinho. E vamos. Se quiser passar com a mão. Colocar a mão. Pode pôr. Eu vou com o garfo. Porque eu já tenho uma certa prática. Então nós tiramos daqui. Colocamos ali. Damos. Aquela mexidinha básica. Para incorporar toda a coxinha. Que é para não. Acontecer dela estourar. Quando a gente fritar. Serve para isso. Para não estourar. Olha aí. Vemos. Aqui nós temos a nossa coxinha. Aqui mais uma. Nós vamos. Colocar aqui no ovo. Vamos. Mexer bem. Vamos passar aqui. Mais uma vez. Nós vamos. Essa mexidinha ali. Coloca numa forminha assim. Redonda. Fica facinho. Ficou assim. Temos aqui. Mais uma coxinha. E assim sucessivamente. Nós vamos fazendo. As coxinhas. Agora nós vamos mostrar. A fritura. Gente. Agora nós vamos. Fritar nossas coxinhas. Pode colocar mais de uma. Se você não tiver. Experiência. Coloca uma só. E o fogo. Bem quente. Não vai colocar no fogo. No fogo baixo não. Que vai. Que ela estoura. Então o fogo bem quente. Fritou de um lado. Virou. Fritou do outro lado. Não tem perigo. Não tem perigo. Porque essa massa. Dificilmente. Ela estoura. Ela não estoura. Estamos aqui. Nossa coxinha. Gostosa. Está quase fritinha já. E está bem. Deixar douradinha. Que fica. Mais apetitosa. Uma aparência melhor. Ela já é toda cozida. Ela. Na realidade. A fritura. É só para. Melhorar a aparência dela mesmo. Ela é toda cozida. Está vendo? Aí. Desculpa gente. Caiu aqui a coxinha. Acontece ao vivo. É terrível. Mas estamos aqui. Mais uma. Certo? Vamos fritar mais uma aqui. Para a gente. Está vendo? Rapidinho se frita. E é uma massa tão boa. Que ela não estoura. Ela não explode. Que é a hora que a gente vê explodir. Perigoso. Mas. Como é fritura. Temos que ficar sempre longe do fogo. Não podemos ficar grudado com o fogo. Não. Hoje. Temos que ter uma certa precaução. Daqui a pouco nós vamos mostrar ela. Aberta. Eu já mostrei no começo do vídeo. Mas nós vamos mostrar de novo. E vamos. Já está fazendo. Falando da próxima receitinha. Gente. Então nós estamos aqui com a nossa coxinha já fritinha. Bem douradinha. Eu vou mostrar para vocês. Eu abri de novo. Olha. Olha isso aqui gente. Olha que massa. Macia. Isso está molhadinho. Não é uma coxinha assim. É uma coxinha molhadinha. Vocês vão ter bastante êxito. Vai ter muito elogio. Pode ter certeza que vai ter muito elogio. Porque o povo aqui detonou aqui. Maridão já pegou. Já comeu. Então. Sobrou. Um pouquinho do frango. Porque o meu frango não era tão pequeno. Era um frango grande. Então sobrou. Então o que que eu vou ensinar para vocês. Isso no próximo vídeo gente. Eu fiz aqui. Com o restinho do frango. Porque nós não podemos jogar nada fora. Né gente. Porque a situação está difícil. Então. Eu fiz aqui um patezinho. Quero mostrar para vocês. Um patezinho. De alho. Com o frango. Maionese. Eu vou até. Um pouquinho aqui na. Gente. Vocês não sabem. Vocês não tem noção gente. Olha aqui. Um chazinho. Um cafezinho. Para quem gosta. Chazinho. Cafezinho. Suco. Fica maravilhoso. Gente. É a pedida certa. Certo. Então. Que Deus abençoe vocês. Eu vou ficar. Esse aqui. Eu vou experimentar. Depois. Mas eu vou experimentar. No próximo vídeo. Que eu vou. Passar essa receitinha. Para vocês. Tá bom. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E dê. Cada dia mais sabedoria. Para vocês. Aprenderem a fazer. Mesmas coisas. O que eu puder. Eu vou ajudar. Tchau gente. Fique com Deus.